Progetere MT Lachaya Progetere MT Lachaya Philips FT Progetere MT Lachaya Prívia Janele OBS to 9.1.2 perfil OBS Folder view OBS Folder view Folder view OBS Discord A beta. Grazie a muito a Ubisoft por mandar isso aqui para o nosso amigo Elemento. Fechada. Lembrando dessa beta, é fechada só para quem recebeu. Exibicodetar. Visite. Aplica. OBS 29.1.2 perfil. OBS 29.1.2 perfil. Progidor MT Lashaya. Privia. Adivar Privia. Progidor MT Lashaya. Privia. Philips F. Progidor MT Lashaya. Privia. Jane Lha. Vamos lá, ou seja, Crew Closed Beta. Vou tirar o mouse que está na minha frente aqui. Esse mouse... Parece como tirar o mouse do meio, do caminho. É... Vocês vão ver muito babareados. Vou fazer uma hora de live só. Babareando aqui. Vou fazer uma live curta de uma hora mesmo. Deixa eu ver aqui... Idioma... São os idiomas que tem aqui. Vamos ver... É Patinho Português do Brasil. Muito obrigado... Vou botar... O Ubisoft... Coisa com a legenda... Não deixa eu fazer... Ai 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 ai... Francês... Inglês... O áudio... O áudio... Aqui está 100%... O áudio... Online... O áudio... Overall... Overall 100%... ok. Dinamarca em cinema. Fazer legal em cinema. Controler. Controlar. Audio. Isso. Estranmer Mode. Desligado que não fica isso aqui. Subtítulos. Subtítulos. Ativado. Subtítulos. Subtitulos. Mediado. 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 Isso é bem grande mesmo. que é 100% ah caramba deixa eu mostrar o microfone um pouquinho text text x 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 um pouco grande é tudo grande né porque é muito pouco ok então aqui está normal grapicion mode resolução não vou mencionar resolução 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 13 14 14 15 15 15 16 18 18 18 19 20 25 large 20 20 20 21 22 22 23 Esse é um português brasileiro, não é? Opa! Vou moscar no meu ouvido Eu sou em português e o jogo muda O jogo muda O jogo muda Aí está Vamos pôr aqui um segundo meu ouvido Ah Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Na esquerda Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Vem vivo Você está na Motorfest O que é isso? Vamos lá. Agora sim, eu escolho essa moreninha aqui. Põe essa carinha. Vamos lá. 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 E aí 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 Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Four by fours, pickups, quads, you're given every chance to go off the beaten path. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Off-roading is freedom, improvisation. But the next playlist is all about the competition. After we name the motorsports playlist, this one is for the pros. The motorsports is built around racing to the top, the thrill of competing, but it's also about strategic choices, decision-making under pressure. Very good. Very good. Your tires are getting worn out. Your tires are getting worn out. There is no better. There is no better feeling than triumphing with your team in what some consider the apex of motorsports. There is no better feeling than the enemies are that are very new. The light is over. The away-spirited are also as a team in the future, but it's so good. And now it's time to be released. I think you have to get the deep that you can find my mind. You're close to the enemy. But the fulltor is getting found. Even though it's so good. I think you're close to this. If you're close to the enemy, you're close to the enemy of wars. And let's say you're close to the enemy. I will no more. O que é isso? 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 O que eles estão sentindo? Foi um desafio A melhor maneira possível Barberando Quando você terá uma chance de tomar essas legendas veneráveis por um movimento? Essa é a poder da Vintage Garage Se você tem uma forma de uma humanidade que você não sabe Um gosto de uma época em que não havia nitro para você E não havia GPS para você E não havia GPS para você Parece estranho e confortável E não havia GPS para você Abaixo Para a escolha Os vozes são feitas para andar E é apenas o que eles vão fazer Se você ficar desligados Eu vou passar por você Eu vou passar por você Estão prontos? Estão prontos? Comece a andar Você continua dizendo que você tem algo para mim Eu não estou vendo uma volta Agora eu estou vendo uma volta Vamos ver todos os eventos Será que vamos ver todos os eventos? Vamos ver O carro que a gente ainda gosta Ferrari e Lamborghini Não é? O carro que a gente ainda gosta Cadore de cabelo? Você vai passar isso aí Eu vou passar por adjetivos aqui Ferrari e Lamborghini Vamos ver As soon as você viu aquele logo Lamborghini Você sabia o que essa playlist vai ser Algumas das cartas mais reconhecíveis Existem os caras que existem À sua disposição Algo? Muito potente Está em qual? Enquanto Explorando E aí, eu vou até rolar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos fazer o evento bem galera Vou finalizar a live por aqui Amanhã continuo com mais The Crew É, foi maravilhoso marota OBS 2 9.1.2 perfil Transmissio M4K Sina Untitled Jamla Grupo Interromper transmissio HTTPS Folder Eu vou tirar mas não deu Razor Axon Twitch Folder View Skye Join Semnome Pest Corrigamento Concluido Teela Avogard Searanca Searanca Canel do Corrigando 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 Your journey begins here Vamos aja Analytics Naive Geico Marco Guaranteador de Fluxo Visitado Link Principal Marco J.P. Lasada Sush Fox Apnes Conversando C4 Mammal 4 Apnes Conversando T Luq Tsumb office miesz miesz mentioned Semi Tadecas de team Dialogo J plastic Dialogo Biom Initiare Initiare 1942 Folder View Maqsin Interromper Eleijo